Meu nome é Thayná e eu sou filha do Juracir. Meu nome é Ovelha e eu sou filha do Juracir. Meu nome é Railane e eu sou filha do Eduarda. Meu nome é Daniel e eu sou filha do Eduarda. E coroa? É nóis. E vai, tem quilão? Oi, pai, só, meu Luiz. Meu nome é Rafaela, tenho 24 anos e sou filha do Antônio Neto Aní. Eu me chamo Agatha. Eu me chamo Gael. Meu nome é Maria Cristina e eu sou filha do Juracir. Quando ele foi falar da pessoa que cuidou do meu avô, que ele se emocionou e falou com todo orgulho que eu tinha cuidado. A gente foi no parque e a gente brincou. Ele foi num brinquedo que eu não pôde ir e saiu meu pai e minha mãe. Aí a gente foi pro barco do Pirata. O meu pai, ele humildou. O melhor lembrança que eu tenho dele é da gente viajando e também de quando eu era pequena que ele me jogava ração pros pavões e aí eu sentava em cima da ração e ficava comendo amendoim. Que eu só quero o bem dele, que eu queria que ele ficasse se pudesse. Eu sei que todo mundo morre, mas eu queria que ele ficasse a vida inteira comigo, a minha vida inteira. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu queria agradecer o pai que você é, o exemplo de homem familiar, sempre ensinando a gente a colocar Deus na frente de tudo. Ah, eu vou falar então, né? Já que eu vou falar pessoalmente, né? Vou repetir o que eu falei pra ele que se fosse pra me falar pessoalmente. Eu falaria que eu amo demais, que se eu pudesse escolher, talvez eu não teria escolhido tão certo. Ter um pai tão maravilhoso, tão amigo, tão companheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.